Fala galera, bem-vindos do canal com mais um vídeo de tempo que a gente vai estar com vocês com mais um Mafia Edição Definitiva e estamos aqui indo aqui para a próxima missão Vamos ver o que que vai ser aqui Parece uma missão que você deve ter relativamente fácil, né? Tem algo grande. Você acha? Morello tentou matar o Don. Não Tommy, não Polly. Ei, não tem alguém regular. O Don. Vai ser uma guerra. Vamos ver o que vai ser. Ei, você está precisando de uma camada. Eu vou ir direto. É a guerra, Tom. De hoje nós estamos na guerra O... O sogro Eu não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema. O que é isso? 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 São siempre são tão seguro Science & Johnson São todos e tem toda oportunidade... Elas trabalham sobre isso. Ele terá achar que todos eles... ...os O que é isso? O dia está terminado, boss. Você não tem que se preocupar com ele depois da noite. Não me perdoe, Tommy. Boa fortuna, Tommy. Agora, um exército de uma adreço presidencial entregada antes deste ano. Esta é parte da nossa série, olhando para trás sobre os planos do presidente e os resultados desde sua inauguração. A nossa responsabilidade é para todas as pessoas neste país. Este é uma grande grande cruzada. A cruzada para destruir forçado idleness, que é um inimigo do espírito humano gerado por esta depressão. Nosso ataque sobre esses inimigos deve ser sem estintes e sem discriminação. Nenhum sexo, nenhuma distinção política pode ser permitido. Nenhum sexo. 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 Atenção, pessoal. Atenção. Nós vamos ter vocês todos, mas nós vamos precisar de você. Isso funciona. Você também vai ser servido. Obrigado por sua base. A melhor família. No doubt em meu mind. Quem fez mais? Terence! Você tem um convite? Você não parece um cara com um convite. Eu tenho amigos. Não esses tipos de amigos. Eu vou te dizer o que eu tenho. É um saílor lá atrás que trabalha no estímulo. Sua cabeça é algo pesado. Mas é um vestido branco, tudo bem. Obrigado. Eu vou encontrar ele. Tá, trocar o... Ah, e agora que a gente começa no estilo... Vamos lá... Tem quase um monte de paz que não tem isso que se mantém no lugar. É a meia de paz. E agora que é um pará. Não tem uma pergunta que fosse bem legal. Tchau. 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 Está aqui Tá pensou, mané que o cara apaga Apaga, não é o tal do Maninheiro Eu sei que você vai conseguir um trabalho de algum dia Então, lembre-se, joga-se legal Quando você tem ido algum caminho ao ar, encontre a arma O janitor tem que colar no bairro Então, se levanta no bairro Espera para o Guilhati e pôr ele quando ele é feito E como eu vou sair? Pauly's borrowed a speedboat Depois da conversa, há fogos Vão virar quando nós vemos Você melhor estar lá Mas você melhor estar lá no tempo Não se preocupe, ela vai ser mais fácil, como o eixos e cofé Olha bem, Tom Se o alfabeto não se derrubou, mantenha-se Você adianta Você é o outro cara? Você é o novo cara? Você acha que ele vai tirar isso? Você é certeza que o diabo vai matar o Guilhati Estamos saindo do bairro? Ele vai precisar de um anjo guardiã Você não precisa de nenhum anjo Ele tem que nos procurar por ele Ei, você está quase terminando? Sim, eu estava indo limpar as ruas, ouvi alguns vendedores compreendendo. Você está voluntário para limpar as ruas? Ha, qualquer coisa. Você tem uma regra lá, controla todos os lados. Perguntei a tripulação sobre o zelador. Não conheço você de algum lugar? Não, não acredito. Eu sinto que conheço você. Você estava com a União, talvez? Desculpe, amigo. Eu sou de fora da cidade. Escucha, amigo. Vá para outro lugar. Não acredito que eu recebo um convite. Vê o janitor em algum lugar? Não, não. Mas, ah... Se eu tiver que colocar dinheiro nisso... Estou frio na ruas do motor. Vamos lá, então. Ele é um homem com conexões. Onde você acha que as ruas vêm? É um homem com conexões para os animais. Para o quão são flores do motor, não. Não, não. Não, não, não. É um homem com conexões, mãe-a e de terras. É um homem com conexões para eles. Eu espero que ele seja um homem com uma conversão para nós. Ah, você levou seu tempo. Tommy, certo? Eu escondi a arma no John, no Stern. No meio deca. Onde está o Stern? No próximo pão. No próximo. A chave está na mesa lá. Gente, o cara bebe. Eu conheço você. Você está com o Salieri. E o que você vai fazer com isso? Bem, eu vou te dar um golpe, por exemplo. Eu vejo você. Jesus. Jesus. Eu vou fazer isso. Jesus. Ele vai nadar com os peixes. Assim não tem problema. Vamos. Vamos. Onde você está? O que é isso? Amém. 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 Ei, John. Hope you're enjoying yourself. As long as the bar stays open, Counselor. Good man. Have another for me, huh? Good to see you. Thanks for coming. Hey, thank you, everyone. Yeah, thank you. Hey, welcome to my little party, right? So, as you all know, it has been a tough time. Three years ago, my dear son Billy left us. An innocent pawn in a deadly gang war. A victim of the deceased that is organized crime. Since that day, I have lived only to eradicate this deceased. Today is a day for celebration for my family. And for a brighter future for lost heaven. The criminals will be driven out of town. They'll drown like rats in the water. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. And now for the fireworks, huh? Up on the roof! What's happening? He's dead! Oh, my God! He's dead! He's dead! Are you ready to die? He's dead! He's dead... He's dead... He's dead... He's dead... O ruim é o controle, até para a mira, né? É horrível. É horrível. É horrível. Não tem jeito. Tem que encarar todo mundo, vou ficar sem bala. Então eu já consigo carregar, né? Agora sim. É horrível. É horrível. É horrível. É horrível. Agora sim. É horrível. o 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